A importância da realização desse Encontro Nacional de Mulheres Negras 30 Anos, para nós é especialmente um momento de celebração, é muito importante para nós celebrar. Nós, mulheres negras, celebramos fazendo política, então é fundamental para nós celebrar esses 30 anos de resistência, 30 anos que trazem centenas de anos. Então esse encontro é muito importante, a gente mais nada por isso. Esse encontro é também um ato político fundamental no momento que a gente está vivendo no país. Esse nosso Encontro Nacional de Mulheres Negras é a primeira e a maior atividade do movimento de mulheres e do movimento feminista pós eleição de Jair Bolsonaro. E isso é um momento estratégico. O fato das mulheres negras terem passado o ano de 2018 todo construindo esse momento, fazendo trabalho nos estados, nós de Pernambuco fizemos um lindo processo com 10 plenárias preparatórias, realizamos um encontro estadual com 200 mulheres das quatro regiões do estado, estamos aqui com a delegação de 47 mulheres, abrimos espaço no nosso ônibus para outros estados que estavam com dificuldade de chegar à Goiânia para participar do encontro, praticando a Irmandade Negra nesse cotidiano de construção desse momento. Esse também é um encontro onde a gente tem a possibilidade de encarar os nossos desafios. Existem desafios na nossa prática, como na prática de todos os movimentos sociais. E esse é um momento em que esses desafios estão sendo também discutidos, em que nós vamos definir estratégias. Nós, mulheres negras, estamos sim juntas, não é simples estar juntas, mas nós estamos aí no esforço de continuar atuando de maneira conjunta, de maneira coletiva, de maneira participativa. Estamos juntas, firmes na luta sempre. Estamos juntas e mais fortes, estamos a mil, mulheres negras movem o Brasil. 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 Obrigado.